Até o fim de semana, todos os caminhos levam ao recôncavo baiano. É que começou hoje a sétima edição da Flica, a Festa Literária Internacional de Cachoeira. 20 mil pessoas são esperadas nesses quatro dias de festa, onde leitores de todas as idades vão poder ver de perto escritores, poetas e artistas. E todos com uma coisa em comum, o amor pelos livros. Até domingo, a Igreja da Ordem Terceira do Carmo vai ser um espaço dedicado à literatura. Nesses corredores montados dentro da igreja, tem autores de todo mundo. O que você gosta de ler? É Diário de Ubarana, já li todos os livros, do 1 até 11. O primeiro dia da Festa Literária Internacional de Cachoeira, uma das mais importantes do país, movimentou o recôncavo baiano. 20 mil pessoas são esperadas até o próximo domingo. O governador Rui Costa participou da abertura oficial do evento. A força da criatividade do povo baiano se mostra aqui nessa feira literária. E com certeza vão ser dias e horas de sucesso, não só para os adultos, mas para a criançada também. Hoje, acompanhado dos filhos, para que eles possam desenvolver o gosto pela arte, pela cultura, pela leitura. A Flica se tornou a maior festa, o maior evento de Cachoeira. E o maior evento literário da Bahia, se tornando o segundo maior do Brasil. E a Flica tem importância enorme, no aspecto principalmente econômico, cultural e educacional para a nossa cidade. Esse ano, o escritor Rui Espinheira Filho, autor de mais de 20 livros, premiados em vários países do mundo, é o grande homenageado da Flica. É uma grande honra. Acho que é uma das melhores coisas que já aconteceram culturalmente neste país. É o sucesso da literatura na Bahia, né? Celebrar esse momento, essa vivência literária, que a literatura vem para os holofotes. A Fliquinha também começou, hoje, com uma programação especial para a criançada. E Saulo foi uma das atrações. Aqui na Praça da Aclamação, ele apresentou um show com Pé de Maravilha, só com música infantil. Ah, foi um sonho, um que sonhei, ah, foi um sonho, me tratava como um rei. Cadê? E eu também, 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 também. Olá, boa noite. Falamos ao vivo aqui, direto da Praça da Aclamação, centro de Cachoeira. Noite muito movimentada por aqui. Muita gente já chegou para essa sétima edição da Festa Literária Internacional aqui da cidade. Vocês viram, né? São esperadas 20 mil pessoas. E à noite, olha, tem programação para todo o gosto. Para preocupar um pouco, aqui ao meu lado, é o grupo Os Novos Cachoeiranos. Música instrumental e tem recital de poesia também. Outro corpo na alva. E em cada canto da cidade tem uma programação acontecendo. A cidade está muito cheia também. A programação de amanhã está muito bacana, hein? Tem três mesas oficiais marcadas para a Flick. A primeira é às 10 da manhã. Memória, Obsessões e outras matérias. As primas da facção, da ficção, com Marília, Valéria Rezende e Franklin Carvalho. Às três da tarde tem a segunda mesa do dia. Intervenções, agitações e desvarios com Ricardo Líazes e Daniela Galdino. E às sete da noite tem a mesa A Poesia em suas infinitas estações. Com um grande homenageado dessa edição da Flick. O Rui Espiera Filho, então, está aí a programação de amanhã. Tem a Flick também, a programação está muito bacana. Entra lá no g1.com.br, barra Bahia, tem a programação completa. Tanto da Flick quanto da Flick. 20 mil pessoas são esperadas, você está em casa. Dá tempo ainda de curtir aqui em Cachoeira. Uma das festas mais importantes da literatura do nosso país. Camila, aqui é assim, festa, música, literatura, música, em todo canto da cidade. É com você. Obrigada, Wanderson. Batei uma pontinha de inveja aí.